Recentemente eu comprei dois boxes de CD na Amazon, que foi esse do Ira e esse do Traje a Rigor também. Teve uma galera interessada, falou pra eu mostrar no canal como que é o formato, como que eles veem aqui os álbuns. Enfim, eu vou mostrar pra vocês, né? Já ouvi eles, já abri. Então não seria um box, mas sim eu vou mostrar esse conteúdo pra quem tem curiosidade. Eu sou o Fábio e esse é o Rocks Asso. Aliás, esses dois boxes eu comprei na Amazon, se você tiver interesse, eu vou deixar o link do produto. Se ainda tiver, né? Aqui embaixo na descrição do vídeo, pra quem quiser fazer as compras. Vira e mexe entre promoção, foi numa promoção que eu consegui um preço bem legal os dois, não resisti. Tava à procura deles, então vamos lá conferir. Bom, vamos começar mostrando esse box aqui do Traje a Rigor, que temos um destaque de 30 anos, né? Quando foi lançado. É uma caixinha bem simples, de papelão. E aqui temos os álbuns, ó. Nós vamos invadir sua praia, de 85, Sexo de 87, Crescendo de 89, porque o Traje a Rigor de 90 e, ó, de 1993. O Warner Music aqui, ó, só pra vocês saberem do que que se trata isso daqui, ó. Nós temos cinco álbuns, né? Da carreira, reedições, com capas e contracapas originais, letras e fichas técnicas, além da reprodução fiel dos rótulos dos discos de vinil originais. E os CDs, eles trazem também 17 faixas bônus, extraídas de singles, discos promocionais e projetos especiais. Pela primeira vez reunindo a discografia inicial da banda, pela Warner Music, entre 82 e 93. Ó, pra quem tava na dúvida, é a caixinha de acrílico, sim. Vou tirar aqui, ó. Ó, não tem nada demais aqui, mas é legal pra guardar, ó. Dá pra você ver bonito, né, na estante. Deixar aqui a lateralzinha dele. Então, eu vou mostrar aqui como que estão esses CDs, começando com esse. Nós vamos invadir só a praia. Tem aqui as costas com os bônus também. Umas versões originais. Mix também, um ao vivo. Vamos abrir pra ver, ó. Aqui temos o CDzão. Outra imagem, pra quem tinha o vinil. Vai ver essa reprodução. Aqui nós temos as letras das músicas também. Olha aí, o vinilzão. Bem legal, né? Eu queria pegar alguns discos do Ira e do Traje também, mas não é tão fácil. Assim você conseguir achar. E de repente, eu vi, eu nem sabia da existência. Olha o sexo aqui, ó. O layout é o mesmo, sempre pra todos. E eu nem sabia da existência desses... Desse tipo de box. Quando apareceu a promoção lá na Amazon. Aí eu não pensei duas vezes. O preço que eu paguei foi bem legal. Pra cinco álbuns. Acho que foi R$50,00 na promoção que tava. Olha aqui o crescendo também. Olha. São músicas bem legais do Traje Rigo. Que eu curto. Das bandas nacionais que eu gosto. Temos esse também, ó. Porque o Traje, a rigor. Abri um pouco, ó. Vamos ver. O mascote aí da banda. Todos com encartezinho também, com a letra. E fechando com esse, o O. Também, ó. Reprodução fiel. Mostrar o encarte desse. Com as letras aqui também. Com as letras aqui também. Capate que seria o vinil, né? Legal. Deixa eu mostrar agora a do Ira. Que é o mesmo esquema. Só que nós não temos cinco aqui. A única diferença, ó. Caixinha aqui. Legal. A Warner também. A diferença é que nós temos quatro álbuns aqui. Mudança de comportamento. Vivendo e não aprendendo. Psicoacústica e clandestino. Mesmo esquema, ó. A lateral. Os títulos. Então, vamos ver. Os que tem aqui, ó. Temos o... Mudança de comportamento. Tá aí a capa. As costas, o mesmo layout. Temos bônus aqui também. Que no caso, faixas ao vivo. Mesmo esquema do Traje a rigor, ó. Vamos ver o encarte. Pra quem tá curioso. Deixa eu tirar aqui. Eu acho que esses também tem a letra. Tem sim, ó. Tem as letras. Tem a parte do vinil também. Mesmo esquema. Aí temos esse aqui também. Que é o Vivendo e não aprendendo. Tudo acrílico. Temos esse o Psicoacústica também. Capinha feia, né? Anançaram como vinil com óculos 3D até na época. E fechando, nós temos esse o clandestino. As costas. Com bônus também, ó. Ao vivo. Aqui essa parte é tudo igual. Pelo menos a do Ira. Tá aí, galera. Esses dois boxes. Bem legal. Curti bastante. Já ouvi todos. Com certeza vai fazer parte aí das minhas playlists diárias. Tá aí o Traje a rigor e Ira. Bem, então é isso. Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Comenta aí abaixo se você tem algum desses dois boxes. Ou de outra banda. Se você curte esse formato. Se calhou bem, né? Na sua busca por certos álbuns. Não esqueça de deixar seu like. Comentar. Compartilhar. Afinal de contas, não vamos deixar o Rock morrer. Até a próxima. Valeu. Tchau. 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 Tchau.